Olá, queridos. Paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu estava aqui meditando e o Espírito Santo me fez lembrar de quando Jesus veio de Betânia, porque ele soubera que Lázaro, seu amigo, estava enfermo. E a Bíblia diz que, mesmo ele sabendo da enfermidade, ele já ficou mais dois dias em Betânia. E quando ele chega, depois desse tempo, na casa de Marta e Maria, Marta recebe Jesus e diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Alguém pode pensar, talvez passou pela cabeça de Marta, Senhor, o Senhor se atrasou, porque se o Senhor não tivesse se atrasado nos seus compromissos, o meu irmão não teria morrido. Talvez passou na cabeça de Marta uma certa decepção. Jesus amava tanto a Lázaro. Jesus é um amigo tão íntimo da família. E por que ele demorou tanto no momento em que Lázaro mais precisou de Jesus? Parece que Jesus fez pouco caso e não veio. Ele ficou sabendo que o amigo que ele tanto amava precisava dele, estava doente. Eu não sei como está a vida. Talvez a situação que você está passando, você tem clamado, você tem orado. Talvez você tenha até questionado, onde está Jesus que não vê? E a cada dia a situação tem piorado. E você fala, o Senhor, será que o Senhor não está vendo a minha situação? Será que o Senhor não tem ouvido a minha oração? E a Bíblia diz que Jesus falou, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele não está atrasado. Porque Marta esperava que Jesus chegasse ali e curasse a Lázaro. Mas Jesus iria ressuscitar a Lázaro. Jesus iria fazer algo muito maior na vida daquela família. Talvez você está esperando algo de Deus, segundo o teu tempo, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Porque só quem passa pela dor sabe o quão dói, o quão é difícil passar na moenda, passar por uma provação, um deserto. Mas Deus está te dizendo, olha, só mais um pouquinho de tempo. Eu não me atraso. Eu não me atraso. Quando levaram Jesus até o túmulo de Lázaro, ele falou, Lázaro, sai para fora. Talvez alguém ache, talvez até você, os seus sonhos, os seus projetos. Talvez alguém já falou, essa causa não tem mais jeito, essa doença não tem mais jeito. E eu vejo que quando Jesus gritou, ora, Lázaro, saia para fora. Quando Deus chama, quando Deus determina. Eu não quero saber se está morto. Eu não quero saber se faz três dias, se faz quatro dias. Se já passou, se o juiz já disse, se o médico já falou. O tempo é dele, o agir é dele. E Deus, ele tem um controle na tua vida. Crê somente. Porque se creres, verás a glória de Deus. Crê somente. Quantos estão hoje, por esse mundo, decepcionados? Porque acham, e Jesus falou, porque acham que Deus não fez o que Deus deveria fazer. Mas, na verdade, queridos, muitas das vezes, nós não entendemos o propósito de Deus. Porque Deus fez assim, fez assado. Deus, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. Se Deus quiser curar, ele cura. Se Deus quiser salvar, ele salva. Se Deus quiser levar, ele também leva. Porque ele dá a vida, ele tem o poder de tirar a vida. Ele abre porta, ele fecha a porta. Ele tem o controle, ele é soberano. E o homem vai contestar com Deus, o homem vai brigar com Deus. Crê somente. Entenda que a vontade de Deus é agradável, é boa, é perfeita. E talvez você está afastado do evangelho. Talvez você está fraquejando porque não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Eu quero te dizer que Deus, ele tem o controle. Talvez você está decepcionado, como nas palavras de Marta. Senhor, o senhor fez pouco caso da doença de Lázaro. O senhor chegou atrasado. Mas no final, ela viu a glória de Deus se manifestar na família dela. Ela viu o senhor bradando o brado da vitória para ela. E eu isso, essa palavra, para você e para mim neste dia, não sei, nesta noite, nesta tarde. E você venha refrigerar-se desta palavra. Venha retomar suas forças. E entender que Deus, ele não se atrasa. Tudo é dele, por ele e para ele. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.